Música Logo no início da gestão, nós passamos a profissionalização do Conselho com a entrada de funcionários concursados e o estabelecimento de um planejamento estratégico que prevê, já em 2016, a regionalização do CAL pelo Estado do Rio de Janeiro. Com a criação de núcleos regionais para estar mais próximo dos profissionais arquitetos e urbanistas. Além disso, nesse planejamento estratégico, foi pensado a aproximação com as escolas de arquitetura do Estado do Rio. Com isso, ainda em 2015, foi realizado o primeiro Fórum CAL Escolas de Arquitetura e, neste ano, nós vamos visitar e montar eventos em conjunto com as universidades que têm cursos de arquitetura e urbanismo no Estado. Destaco ainda a realização dos dois editais de patrocínio cultural, em que foram contemplados nove projetos que prevê, já em 2016, a regionalização do CAL com a criação de núcleos regionais para estar mais próximo dos profissionais arquitetos e urbanistas. Além disso, foi pensado a aproximação com as escolas de arquitetura. Com isso, ainda em 2015, foi realizado o primeiro Fórum CAL Escolas de Arquitetura e, neste ano, nós vamos visitar e montar eventos em conjunto com as universidades que têm cursos de arquitetura e urbanismo no Estado. Eu sou Isabel Tostes, sou diretora financeira do CAL RJ desde 2015. Eu acho que a primeira coisa relevante no ano passado, em 2015, foi a incorporação do cargo de gerente-geral no CAL RJ. Porquê? Com isso, nós conseguimos que houvesse um caminhar simultâneo de todas as diretorias. Uma das coisas que foi percebida, no caso, pela gerente-geral, foi que se resolveu concentrar todos os pagamentos num único dia da semana. Isso facilitou muito a nossa vida, porque passámos a ter tempo disponível para outras atividades que não fosse só a liberação de verbas. Além dessa questão da gerente-geral, a aprovação do novo plano de cargos e salários eu acho que foi de suma importância, uma vez que nós começamos agora, continuámos a estruturar o CAL, não mais para o CAL inicial, que precisava de ter um plano de cargos para o concurso que tinha acontecido, mas um CAL mais estruturado, a olhar o futuro, que possa se expandir e que possa se interiorizar. E nós só podíamos contratar pessoas se tivéssemos um plano de cargos e salários aprovado pela plenária e isso nós conseguimos, a ver as penas, mas conseguimos fazer o ano passado. Eu acho que isso foi um grande avanço para podermos, depois de ter, portanto, a casa arrumada, poder, então, pensar nessa interiorização do CAL. Uma outra importante decisão que nós tivemos foi quando se foi transferido o atendimento para o 16º andar, que era um espaço muito mais amplo, porque a nossa função, na realidade, são os nossos colegas arquitetos que têm que ser respeitados e terem um lugar digno para ser atendidos. E com essas novas instalações no 16º andar ficou uma coisa muito mais agradável, em que as coisas fluem muito melhor. Eu acho que foi um grande avanço que nós tivemos. Meu nome é José Canosa Miguez, eu sou arquiteto e ocupando atualmente o cargo de diretor administrativo do CAL-RJ. Com um olhar para dentro, eu destacaria o desempenho das pessoas, do nosso presidente, pelo equilíbrio, pela serenidade com que ele tem conduzido toda a equipe. Eu destacaria a harmonia entre o grupo do Conselho Diretor, que, embora heterogêneo, tem sido muito harmônico nas suas discussões e nas suas decisões. Destaco o corpo de funcionários, que, me parece, compreendeu a tarefa difícil, que é o trabalho num conselho de classe, e que eu apostaria no sucesso, no desempenho desse grupo. No olhar para fora, eu destacaria a presença maciça na participação no Encontro com a Sociedade. Eu destaco o início das atividades de preparação para o grande congresso da UIA, em 2020, e os patrocínios que já foram obtidos e que devem crescer ainda no ano de 2016. Eu sou Augusto César Alves, o diretor técnico dessa gestão, que se inicia em janeiro de 2015. Ao longo desse primeiro ano de mandato, nós procuramos consolidar a existência do CAL, procurando também melhorar o atendimento aos nossos colegas arquitetos urbanistas, que demandam os nossos serviços, serviços esses que são de registro profissional, registro profissional estrangeiro, emissão de certidões, validação de RRTs, e intensificação da fiscalização do exercício da profissão, que é uma das grandes finalidades nossas aqui, como o CAL, RJ. E isso se dá através, no ano de 2015, através de algumas ações que nós implementamos ao longo do ano, porque não são ações simples nem fáceis, que é a primeira ação, a estruturação do corpo funcional. Esse corpo funcional que antes nós tínhamos funcionários contratados, contratados, mas não concursados, porque foram necessários serem contratados dessa forma, nos primeiros anos de existência do CAL, mas que logo, em seguida, feito um concurso, nós já tínhamos, então, profissionais selecionados para integrar um corpo, um quadro técnico permanente do CAL. E isso nós fizemos logo de início do mandato de 2015. Após essa ação, então, outra ação importante seria realmente, para a consolidação desse quadro funcional, um plano de cargos e salários, que foi o que nós construímos e conseguimos aprovar na nossa plenária, após algumas discussões e algumas sessões dela. Atualmente, nós temos, então, também esse plano de cargos e salários, muito importante, para essa consolidação e valorização dos profissionais. Implantamos alguns serviços que parecem simples, algumas ações que parecem simples, mas que também demandam sempre toda uma formalidade de contratação, que é o controle de horário através de relógio de ponto, a utilização de crachás pelos nossos funcionários. Então, isso dá essa arrumação na casa, que a gente tanto precisava, para botar para funcionar realmente o CAL, e esses funcionários, então, pudessem atender a nós, diretoria, e aos nossos colegas conselheiros. A mensagem que a gente tem para os nossos colegas é estar procurando sempre estar trabalhando na melhoria do atendimento a esses colegas e na valorização do exercício profissional através da propagação, da divulgação da profissão do arquiteto e urbanista. Na verdade, esse trabalho é um trabalho de mídia, que também a gente vem construindo, e é um trabalho agora de ir ao encontro dessa sociedade através de visita a municípios do Rio de Janeiro, e mais uma ação muito importante, que vai ser a pioneira, por enquanto, e que a gente pretende, até em junho desse ano, estar com ela implantada, que é um escritório de representação do CAL no município de Niterói, facilitando bastante o atendimento, uma parcela significativa dos nossos colegas, que reside na ala leste da Baía de Guanabara, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, e outros municípios da região. Essa, para nós, vai ser, além de um desdobramento do CAL, pelo que a gente pode chamar interior do Estado, nem tanto, também como um balão de ensaio, para a gente ver como é que vai funcionar esses escritórios de representação que a gente pretende, mais para diante, em outros municípios, o Norte Fluminense, Campos, na Baixada, na Costa Verde, talvez ainda Angra dos Reis, ou o Resende, não sabemos ainda direito, não temos essa decisão ainda. O destaque do ano de 2015, talvez tenha sido, temos criado uma base de trabalho, temos organizado o Conselho. Eu acho que hoje o Conselho tem uma capacidade de atendimento e de cumprir a sua missão muito maior do que antes. Nós temos quase 40 funcionários concursados, capacitados, treinados. Nós temos um andar dedicado, exclusivamente ao atendimento e à fiscalização. Temos a nossa fiscalização volante, com dois carros, pelo Estado do Rio de Janeiro. Temos feito também vários eventos nas cidades do interior, num programa de regionalização, levando o cal para outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos funcionando. Estamos funcionando bem e estamos atingindo uma massa crítica de trabalho capaz de atender o Estado. Mas temos planos. Temos planos, por exemplo, de regionalização. abrir um escritório regional em Niterói. É um plano que está se concretizando agora. Por que Niterói? Porque Niterói é a segunda cidade do Estado em população de arquitetos, depois da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter condição de atender uma quantidade grande de colegas através desse escritório regional, que a gente espera em 30, 60 dias, estar inaugurando. A gente tem feito também uma relação com as universidades, através da nossa comissão de ensino e formação. Então, a gente está chegando nas universidades, onde a gente quer alcançar os professores e os alunos. Os alunos são os nossos futuros arquitetos e, portanto, a gente aposta muito neles para fortalecer o Conselho. Temos muitos planos no próximo ano, por exemplo, de realizar a Conferência Estadual de Arquitetos. Esperamos não só um cumprimento do nosso regimento de fazer essa conferência, mas que ela realmente alcance os arquitetos do Estado, mesmo aqueles que não possam comparecer, possam ver os vídeos, acompanhar a empate, ler sobre, ter as informações produzidas nessa conferência. Temos um plano que já vem do ano passado e, esse ano, conseguimos o resultado do concurso da marca para o Congresso Internacional de Arquitetos Rio 2020. O CAL patrocinou esse concurso e a marca já está pronta. Vamos lançar essa marca junto aos arquitetos e toda a população do Rio de Janeiro, já sinalizando a construção, a realização desse Congresso. Então, temos muitos planos. O ano de 2015 foi um ano de arrumação, um ano em que a gente arrumou a nossa casa e nos preparamos para dar esse espaço. Agora, já estamos caminhando. Legenda Adriana Zanotto